Governo Lula resolveu taxar os mais pobres colocando imposto sobre o que você importa na China, na Shopee, no AliExpress e qualquer outra plataforma internacional. É exatamente isso que você entendeu. Você que faz uma compra hoje até 50 dólares isento de imposto, vai passar a pagar de 60 a 400% de imposto de importação. Literalmente agora você vai estar importando o imposto e o produto da loja vai estar vindo de brinde, inviabilizando completamente o modelo de negócios dessas empresas que, diferente do que o governo fala, já pagam impostos no Brasil, operam regularmente no Brasil, cumprindo uma legislação que existe, vai até 50 dólares, que é vendido por uma pessoa física em outro país e comprado por uma pessoa física aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para essa informação chegar até as pessoas, para as pessoas saberem que o Lula, quando disse que vai taxar os mais ricos, que vai colocar o pobre no orçamento, na verdade ele está tirando o orçamento do pobre, não está colocando o pobre no orçamento. É isso que ele está fazendo e isso precisa ficar muito claro, principalmente para a população mais pobre que muitas vezes não tem acesso à informação. Além disso, claro, você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, você participar dos nossos concursos para você ganhar prêmios, você participar dos nossos campeonatos de debate e entrar na Academia MBL, se você quer fazer parte dos nossos quadros para o futuro. Importante também ressaltar que nós vamos ter congresso municipal, estadual, Movimento Brasil Livre em São Paulo, o link vai estar na descrição para você se inscrever e a gente vai se encontrar lá. Muito bem, o governo querendo arrecadar, segundo a estimativa do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda vem com um monte de estimativa, desde aquela âncora fiscal, que é um conjunto de PowerPoint, que ele diz que o Brasil vai ficar crescendo tanto, que a receita vai aumentar tanto, que eles vão poder gastar mais. Mas, enfim, dessas estimativas que o governo tira de algum orifício metafísico do Ministério da Fazenda, diz que vai conseguir arrecadar 8 bilhões de reais taxando, colocando imposto de importação dentro dessas compras e vendas que hoje são isentas, porque, segundo a legislação infralegal que a gente tem, se a compra é de até 50 dólares e é de pessoa física para pessoa física, você está isento de imposto, por isso que você consegue importar produtos a um custo barato. Mas, por pressão de diversos lobbies e por querer arrecadar mais, o governo Lula vai taxar essa indústria, este comércio, que atende principalmente, e isso não sou eu que estou falando, são os dados, principalmente mulheres pobres, mulheres de classe C, D e E, que fazem esse tipo de importação e que vão passar a pagar pelo menos 60% de acordo com a proposta do governo. Tudo isso enquanto o Lula gasta 65 mil reais com um sofá com controle remoto para ajustar suas pernas e para ajustar a cabeça, né? Olha, eu já vi sofás caros em países desenvolvidos por causa do seu valor histórico, né? Por serem antigos e etc. Mas não porque o sujeito foi lá e quer um controle remoto para ajustar como é que fica o sofá na cabeça, como é que fica o sofá na perna. Além disso, 42 mil reais numa cama e, claro, o relógio Piaget, que a gente já conhece muito bem, de 84 mil reais que o Lula tentou apagar no Photoshop. Então, o mesmo Lula que seguia a filosofia, né? Da Marilena Chauide, eu odeio a classe média. Quem não se lembra dessa frase, desse discurso dela? O mesmo Lula que diz que a nossa classe média ostenta demais, que a nossa elite é escravagista, vai lá e utiliza o dinheiro do mais pobre para comprar cama e sofá de luxo para o Palácio da Alvorada. Sem falar, claro, num relógio caríssimo que sabe-se lá com que dinheiro ele comprou. E aí, vem o ministro Paulo Pimenta e diz o seguinte, É mentira que o governo acabou com a isenção de 50 dólares para produtos comprados no exterior. Na verdade, essa isenção nunca existiu. Nada muda para quem compra legalmente, pelo contrário. A medida trará mais segurança, rapidez na entrega e garantia de qualidade ao consumidor é de uma cara de pau gigantesca que, primeiro, eu já vou representá-la no Ministério da Verdade porque isso é uma mentira pura e simples. E eu trago aqui para vocês o que diz a lei, o que diz a portaria. Vamos lá. Portaria número 156 do Ministério da Fazenda de 1999. Artigo 1º, parágrafo 2º. E veja só, esse valor não é atualizado desde 1999. A possibilidade de importar com isenção já deveria ter sido atualizada para valores maiores. Continua o mesmo valor de 1999, que eu já falei que é o seguinte, os bens que integrem remessa postal internacional, ou seja, você está recebendo uma mercadoria internacional, no valor de até 50 dólares, 50 dólares dos Estados Unidos da América, ou equivalente em outra moeda, serão desembarassados com isenção de imposto de importação. Ou seja, desembarassa, chega aqui na receita e é entregue para você, sem imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Ou seja, a própria lei já refuta, já mostra que o ministro é um mentiroso. Decreto-lei número 1804, de 3 de setembro de 1980. Artigo 2º, inciso 2º, dispor sobre a isenção de imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até 100 dólares norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Ou seja, a nossa lei diz o seguinte, governo, vocês podem estabelecer um valor de isenção de imposto de comércio entre pessoas físicas de até 100 dólares. Pois bem, com base nisso, construiu-se um modelo de negócios que hoje funciona muito bem e faz com que os mais pobres tenham muito mais poder de compra, tenham muito mais poder de consumir, principalmente vestuário. A gente não está falando aqui de luxo, a gente não está falando aqui de nada demais, a gente está falando de roupa, um bem essencial para o ser humano. É o mais absoluto absurdo o governo que diz querer colocar o pobre no orçamento, na verdade, assaltar o dinheiro do bolso do pobre para cumprir a regra fiscal do Haddad, que busca o equilíbrio econômico, financeiro, da União, do governo federal, sem se importar com a economia real, sem se importar com o mais pobre que está lá na ponta e está comprando um produto mais caro e pior do que ele compraria sem essa intervenção do governo, numa lei que já existe há mais de 20 anos. A gente está falando de duas décadas que vigorou essa legislação e que agora, para aumentar a arrecadação, o governo quer impor esse imposto. E sabe o que mais? Mas vazou a notícia de que o governo está articulando com seus influenciadores digitais, para quem não sabe, o governo tem uma verba de publicidade, e parte dessa verba de publicidade é gasta com internet, com agências de publicidade, é gasta com influenciadores que trabalham na internet. Para além de cobrar o imposto que você não pagava antes, está juntando influenciadores pagos com o seu dinheiro para tentar mudar a narrativa. e uma parte da nota que o governo mandou para os seus influenciadores, olha isso, nem para inventar mentira os caras são bons. Eles mandaram o seguinte, não é novo imposto, é que quem não paga imposto vai passar a pagar. Ah, não é um novo imposto. E quem não paga imposto vai passar a pagar. Puta, que grande diferença em governo. Não é um novo imposto, mas hoje o mais pobre que não paga o imposto de importação até 50 dólares importando de pessoa física, vai passar a pagar. Essa medida mostra, mais uma vez, o quanto o discurso petista em defesa do mais pobre é balela. O mais pobre para o PT é só um instrumento, um degrau a ser utilizado para ascender e se perpetuar no poder. E é isso que eles estão fazendo agora, tirando o dinheiro do mais pobre para passar para o mais rico, que é isso que o governo brasileiro faz, seja com vantagem para a iniciativa privada dos amigos do governo, seja com os altos salários da classe política, do judiciário, do Ministério Público e da elite do funcionalismo público federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho